Paxé pra todo mundo, vamos lá, começando aqui falando dessas máscaras maravilhosas Acabou de chegar aqui, cara, a tão esperada máscara de esponja Acabei de abrir aqui o envelope, ó Chegou Caramba, mas eu... A Lua tinha comprado duas, por que eu só vi uma? Tá esquisito esse negócio aqui, ó Bom, a máscara é essa aqui, ó Ela tinha comprado duas Por que que eu só vi uma? Bom, essa máscara aqui, pra quem acompanha aí, viu que eu tinha comprado ela ano passado Em novembro ou dezembro, se eu não me engano, para experimentar Porque eu falei que era bacana, né, era boa essa máscara Realmente ela é muito boa mesmo, é a melhor máscara que eu já vi até agora Isso que eu não tô falando em eficiência, tô falando em uso, em termos de usar, né, no caso Então, porque já experimentamos nessas vidas, né, várias máscaras Principalmente porque aqui no Japão é o país das máscaras Todo mundo mascarado Então nós temos mais experiência que a galera do Brasil e do mundo, né? Então, podemos falar aí das nossas experiências E a melhor que nós encontramos, tanto eu quanto a Lua A Lua também, eu comprei, tinha comprado essa aqui rosa, né? E acabei dando uma pra ela e ela usou E ela adorou E na opinião dela também é a melhor máscara E há um tempo atrás aí eu fiz uma live falando a respeito das máscaras Falei que essa de esponja, né, que é a melhor que existe Eu vou até olhar aqui atrás Eu falei que era esponja E aí a esponja, eu tava falando, é o... É polioletan Não sei como traduzir Em português, como é que... É polioletane, uma coisa assim É o material dela Não deixa de ser uma esponja, né, cara? Então, tipo assim, eu vou até tentar traduzir esse aqui, ó Xim polioletan Olha, eu fui lá dar uma olhada Fui dar uma verificada Que material é esse? Eu falei esponja, mas na verdade é espuma É um tal de polioletano Quem quiser saber mais aí, procura aí nos YouTube da vida que tem Polioletano É o material dessa máscara Que eu pensei que era... Que fosse esponja, né? É uma espuma Sei lá a diferença de espuma com esponja, mas... Mas é a mesma coisa Então, essa é a máscara do momento Quem tiver oportunidade, tiver aí na sua cidade ou coisa parecida Tem gente que tá fazendo Eu vi lá no meu trampo Uma menina fazendo... Comprou esse polioletano aqui E fez a máscara manualmente mesmo Muito boa mesmo É a melhor que tem Principalmente pra lugar quente Porque por ela ser esponja, né? Então, ela seca rápido, né? No caso Ela suga a água e o suor, no caso E você consegue, com lenço, deixar ela sequinha, né? Então, bem diferente da de pano e de companhia, né? Aí o que acontece Aqui a gente pediu... A Lua, na verdade, pediu duas Não sei o que aconteceu aí Mas deixa eu ver aí uma por enquanto Não sei se foi em lugar diferente Aí as máscaras geralmente são assim, né? Eu já mostrei aqui, ó Cinquenta... Cinquenta máscaras, né? Essa aqui eu tinha comprado faz tempo Cinquenta máscaras Que essa aqui, é... O preço dela é... Normalmente seria quinhentos e poucos ienes Cinco dólares e pouco Agora tá custando a preço de ouro Uma caixa dessa Já baixou o preço agora Mas no pico da parada aí Há um mês atrás, por exemplo Tava custando quase cinco mil ienes A diferença Quase cinquenta dólares, cara Agora Já baixou pra metade do preço Mesmo assim, ó Cinquenta máscaras aqui Aí o que acontece? Ontem indo pro trampo Me deram aqui Essa máscara Foi distribuída Para os funcionários Lá do meu trampo Dizendo que veio Da cidade Da prefeitura Para Os Os cuidadores de idosos Eu acho que mais pra essa área E hospitais Eu acho, né? Pense que sim Então veio quarenta máscaras Para cada um Né? E veio dois tipos diferentes Aqui, ó E aquela mesma máscara lá E quarenta máscaras De graça O que acontece? O que acontece? Até Um mês atrás Os funcionários Tiveram aí a oportunidade De comprar Essas mesmas máscaras Por um preço absurdo Por um preço absurdo As enfermeiras chegaram lá Com papelzinho Dizendo Que elas conseguiriam comprar Que elas conseguiriam comprar Entender? Aí os caras acabaram comprando Compraram Acabaram comprando Essa caixa Por um preço absurdo E que na verdade Como estava no pico da parada Tem cinquenta Cinquenta Mas disseram que Cada pessoa só podia Vinte e cinco Aí chegou a caixa lá E dividiram lá Entre eles E vinte e cinco Máscaras Dessa aqui Os caras pagaram Se eu não me engano Mil e quinhentos ienes Pagaram barato ainda Mil e quinhentos ienes Vai vendo a história Vinte e cinco Máscaras Aí depois disso Passou um mês Eram aqui Quarenta máscaras Da cidade A prefeitura Antes disso Tinham dado Para todos os funcionários Cinco máscaras Também Que veio De uma farmácia Não sei das contas lá Que distribuíram Para os Os cuidadores Cuidadores de idosos E companhia Cinco máscaras Igual a essa aqui E E agora Eu vim com essa Mas antes disso A galera que trabalha comigo Todo mundo desesperado Por causa de máscaras Acabaram pedindo Outro chip Que era bem parecido Com essa Só que o material É de Era de Um material Parecido com 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 Lycra Com Biquíni Com Aquele material Que faz Roupa de banho E era insuportável E era insuportável O carinha que Que trabalhou Comigo lá Nem conseguia respirar Direito Coitado E antes disso Esse mesmo Cara tinha comprado Uma de De uma Estilista famosa Do Japão Que estava vendendo Não sei o que lá Era de Material jeans Pô O cara Faltou morrer Sufocado também Coitado O cara Aí depois disso Ele abandonou Essas máscaras Que ele tinha comprado Pela internet Que não conseguia respirar Acabou comprando Uma parecida com essa Pela internet também No total Ele deve ter gasto De negócio de máscara Uns 10 mil Só com negócio de máscara Aí ontem A gente chegou no Trump Ele viu essa máscara E falou assim Puxa vida Olha Me sentindo idiota Cara Tipo assim Quero meu dinheiro De volta Falando assim Lógico que não vai ter Aí eu Fiquei Vendo O desespero E não é só dele A maioria lá Que comprou Né cara Então Esse negócio de máscara Ainda vai continuar Ainda essa palhaçada E A última vez Que eu vi essa caixa A caixa é diferente Mas a máscara é igual Entendeu Fui aqui no No shopping Da cidade de Canuma No Fukudaya Eu vi essa máscara Em cima de uma mesa Assim coberta Com plástico Para não pegar vírus Tinha uma dessa E uma outra Que era para criança Também A mesma Mesma caixa Tal Essa aqui estava custando Quase Quatro mil ienes E a da criança Estava quase cinco mil ienes Putz grilo Tipo peso de ouro Assim tratado Como se fosse ouro Cara Vai vendo a história E a minha irmã Acabou de De me falar Também no vídeo passado Lá que Aquela máscara Que a gente recebeu Do primeiro ministro Que eu mostrei No vídeo passado Ela disse que Uma senhora Eu acho que Foi roubar as máscaras Do 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 posto De Das casas Onde coloca as cartas Que foi colocado Nos postos Pegaram uma senhora Roubando as máscaras E acabou sendo presa Por roubar a máscara Vai vendo a história Então Aí Uma querida Aqui no canal A Márcia Andréa Lá de Belém do Pará Perguntando Cadê a máscara Cojac Mostra lá Eu quero ver A da esponja Então Essa aqui Não é bem esponja É espuma Sei lá Mas é O esquema é esse Eu vou abrir aqui Pra ver Que com uma mão Só aqui Vai ficar complicado Tem que Puxa Tem que rasgar Aqui Ela tem Aquele negócio De fechar Aqui assim Manter A higiene Da máscara Pois é A máscara É assim Ela vem Ela vem com esse Negócio De fechar Aqui E vem Três máscaras Aqui dentro Aí ela vem assim Ela vem fechadinha Bonitinha E E Essa que eu estou usando Que eu falei Que eu comprei Se eu não me engano Em dezembro Novembro Dezembro Do ano passado Eu ainda estou usando Até agora Cara Aí eu falei Na live passada Que eu estava Caminhando E falando De máscara Que eu já estava Seis meses Usando a mesma Máscara E isto É incrível Incrível Cara E o mais bacana Dessa máscara Eu vou contar Qual que é Uma das super vantagens Que eu acho Dela Além dela ser lavável E secar Rapidamente Porque De repente Se ela voa E quer usar agora E não dá tempo E não dá tempo Para botar Para secar Você passa Um papel toalha Nela Nossa Rapidinho Dá para usar Já É uma esponja Né cara Uma esponja Sei lá Que diabos Tem três Então Seguinte Aqui Eu estou usando É esta aqui Deixa eu ver Se consigo filmar Aqui Essa aqui Né É a mesma coisa Só que Ela já Ela já mudou De cor Né A cor era A mesma Essa Ela muda de cor Né Porque você fica Lavando E tal Mas não tem Nada a ver Não Ela é Maravilhosa Cara Qual que é O ponto Que eu acho Mais Bacana Dessa máscara Você pega Ela Quando você está De máscara Agora que o pessoal Está usando máscara Em todo lugar do mundo O pessoal está vendo Como é zoado Usar máscara E por que Na hora que você Chega no lugar Você põe a máscara E na hora de De comer Dirigir Sei lá O que você for fazer Cagar Mijar Você pega a máscara Você embola ela assim Ó Você embola ela Aqui assim Aí você coloca no bolso Você põe aonde você quiser Cara A máscara Está aqui ó Na mão aqui Né Aí você vai precisar Usar de novo A máscara Cara Você vai Ela precisar Está perfeita Cara Bacana Para usar A máscara de pano Você tem que passar Para ela ficar bonitinha Cheirosinha E tal E essas de Descartável Aqui Que é de papel De pano Sei lá De pano De papel Você tem que Ela fica Você tem que dobrar Ela direitinho Colocar no bolso Senão depois Você não consegue usar Que ela vai ficar Tudo amarrotada Fica igual Calça de bêbado Né cara Então é assim Essa é a super vantagem Dessa máscara Além de outras Milhares de vantagens Isso que eu não estou falando Em eficiência Porque eficiência mesmo Não tem Assim De dizer assim Ah Isso aqui vai evitar Vai dizer o que Isso aqui é só Para cumprir regras E todas as máscaras É só para cumprir regras Você quer evitar Você tem que usar Aquelas máscaras De soldador Aquelas coisas Aí sim Você vai evitar Alguma coisa Mas isso aqui É só para cumprir regras Mas é isso aí Então Fica a dica aqui Dizendo aí Que Chegou a nossa máscara Até que enfim E E essa aqui Como eu falei Está há seis meses usando E ela ainda vai Conseguir usar Muito mais ainda E é só eu querer usar Com certeza Ela era mais ou menos Essa cor aqui Cara Ela foi Não Essa aqui Na verdade Eu acho que ela é outra cor Mas essa aqui Não era essa cor aqui não Ela era mais forte E Foi ficando assim Mas Não tem problema nenhum Não É isso aí Então Achei Para todo mundo